Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Limbo! Uau, que introdução mais... meeeh... Estávamos aqui no episódio passado, deixa eu já puxar essa caixa... Antes de eu puxar a alavanca... Porque se vocês se lembram bem, eu estava por aqui no episódio passado onde eu puxei a alavanca do destino... Fazendo tudo rodar... E não é nada agradável isso, eu acho que eu descobri como é que eu faço isso... Aliás, Limbo não esteve na quinta, está tendo hoje segunda... Porque eu não tive tempo para gravar... Eeeh, beleza... E agora vamos continuar, antes que qualquer outra coisa aconteça... E eu acho que eu sei como é que eu vou passar aqui, deixa eu só me arrumar aqui na cadeira... Ai, ok... Seguinte, a gente tem que esperar aquela caixa... E essa serra passou muito perto do meu pé... Vamos esperar a caixa... Ali... Opa, cuidado menino... Vamos esperar a ca... Exatamente isso... A caixa... Aqui... Ótimo... Aí ela vai andar... Andar eu tenho que pular ali depois... Quando... Quando eu continuar virando... Esse negócio não vai virar de ponta cabeça, né? Não... Obrigado... Tem que pular ali naquela cordinha ali... Eeeh... Peguei... Yes... 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 Tá, vamos esperar um pouco mais... Antes de pular ali... Ok... A gente vai escorregar... Tô bem... Vamos... Parou de girar... Ah, parou de girar... Ótimo... Então vamos pular aqui... Tem uma bolota aqui embaixo... E eu acho que vai girar tudo e eu vou ter que fugir da bolota, eu imagino, né? Vai girar tudo de novo, né? Sim... E a bolota vai vir e vai ter a caixa aqui também... Hum... O que eu tenho que fazer... Tá... Caixa... Caixa, vai... Força a caixa... Hum... Tá... Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer... Fica aqui... Mais ou menos... Aí a gente tem que pular ali... Quando esse negócio estiver... Eeeh... Não... A droga... Au... 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 Eu devia ter pulado antes... Exatamente... Tem que ser um pouco mais rápido na hora de pular ali... E cara, eu acho que a gente tá bem perto do final mesmo da... Da... Do jogo... Eu acho que isso é gravidade... A gente tá brincando com gravidade, não tá? Eu imagino que sim... Menino, puja essa caixa... Força menino do céu... Força menino... Força menino... Força menino... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Fica aqui na pontinha... Pulou... Passou... Ótimo... Acachou aqui... Clack... Tudo lá atrás se explodiu... É... Pelo jeito... E vamos continuar... Hum... Bubboleta... Bubboleta... Pega a buboleta... Pega... Pega... Pega a buboleta... Bubboleta... Vem que aí, buboleta... Bubboleta... Engrenagem... E aí... Tem água aqui embaixo? Au... Não, não tem nada ali embaixo... Hahahaha... Vobboleta... 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 E aí... Tem que parar de tomar muito café... Antes de gravar... Bom, a gente vai ter que seguir então a engrenagem... Exato... Exato... Essa engrenagem sai do nada... Ô, grama... Isso é uma coisa que a gente não vê... Um bom... Ô, menina... Será que a minha irmã... Que é a que eu estou procurando... Que esse jogo parece que é isso... Menina... Você... Por que que eu estou... Ai... Não... Não... Eu caguei por a menina ali... Não... Tá bom... Vamos ter que vir pra cá, então... Ah... Pra onde... Ah... Espera... 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 Aí... Eu acho que eu não devo cair ali, né... Acho que aqui tem alguma luz pra mim... Ah... Tem essa luz aqui, sim... Agora eu vou voltar... Isso... Vamos para a menina... Eu acho que era a minha irmã, hein... Parecia... É bem parecido comigo, né... É a sua sombra também... Vamos ver... Só que ela não tinha uma gelainha na cabeça, né... Nossa... Ué... Cadê... Esteira... Uh... E prensa... Prensa... Isso não... Não é legal... Hum... Vai... Ih... Isso... Nossa... Essas coisas não estavam aqui... Caramba... Mudou bastante... Só deu ele pra trás... Ô, louco... Coisa doida... Estamos... Parece que numa fábrica agora, então... Ou algo parecido com uma fábrica... Eu imagino que eu tenho que pular... Aqui... Minha cabeça rolou ali... Cara... Esse jogo é muito trágico... Aí eu vou daqui atrás... Eu acho que eu tinha que subir ali... Só que pular pra cá, entendeu... Na escada... Porque eu acho que eu não vou conseguir passar ali na... Essa coisa aqui... Não... Ah, eu preciso passar aqui... Porque eu tô... Ah... Porque eu tô com o traquinho na cabeça... Não tem como eu virar... Hum... Eu vou ter que passar ali... Hum... Hum... Nossa, mas como é que eu vou passar ali... Sem morrer... Hum... Vamos ver... Não, espera... Só espera aqui... Isso... Sobe... Sobe, 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 sobe... Sobe, 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 sobe... Vai, 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 vai... Ai, pula... Pula na caixa... Isso... Ai, vou ter que pegar uma caixa aqui também... Ai, droga... Pega aí... Isso... Caixinha... Aí... Aí, beleza... Será que eu volto... Ou... Eu vou por aqui mesmo... O que será que tem lá atrás... Naquela escada... Tô com medo de... Hum... E aqui, o que tem? Eu acho que aqui é o caminho certo, eu imagino... Sim... Tem uma escada ali... Mas eu quero ver o que tem na escada lá atrás... Eu sou curioso, então vamos lá... Se eu conseguir voltar... Possivelmente... Ai, não dá pra voltar? Ah, dá sim... Isso aqui vai ser bem mais perigoso... Pelo jeito... Que tipo... Eu vou ter que encostar ali... Mas não subir... Tem que esperar a caixa no momento certo... Hum... Se eu demorar muito ali... Eu corto... Até a hora que eu conseguir... Ou sei lá... Consigo empurrar... Ah, eu consigo segurar a caixa... Ótimo... Eu volto lá atrás de novo... Espero que eu volte aqui... Espero que eu volte aqui... Espero que eu volte aqui... Obrigado... Caixa, fica! Droga, não ficou... Mas eu acho que é isso mesmo... Mas eu quero ver o que tem lá atrás... Não, eu sou curioso pra caramba... Tenho que ver o que tem lá atrás... É que eu pulei no momento errado... Aqui... Isso... Espera fechar... Pimba... A gente sobe... Pudê... A gente vai ter que esperar fechar também... Pra cansar ali... Ah... Droga... Ok... Isso vai ser interessante... Aí... Beleza... Vamos subir aqui... É o caminho mais difícil... Espero que tenha uma boa recompensa... Pelo menos... Hum... Canos... 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 Eu vou... Ah... Tem essa bolotinha aqui... Ah... Eu não conseguiria... Ah, tá... Eu... Ah, tá... Já sei onde eu tô... Ok... Puxemos a alavanca... E aí... Ah... Virou pro outro lado as... Ah... Uh... 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 Isso é algo interessante... Ah... Hum... Mas agora eu precisava... Eu não vou conseguir subir ali, né... Não... Preciso... Ah, tá... Já sei... Assim... Ele dá um... Ele dá um delay... Não dá... Sim... Dá um delay... Até mudar de direção... Ah... 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 Sou muito esperto... Que isso... Ok... Continuar... Ah... Eu liguem à força... Hum... 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 Tá... Entendi... Preciso subir ali, é isso... Eu espero aí... O que tem pra cá... Hum, tem um carrinho Carrinho de minecart Ok Vou deixar ele aqui perto desse Esse buraco aqui Não sei porque, mas Eu acho que ele tem que ficar ali E aqui a gente usa a escada que já tá rodando aqui Já tá fazendo o que eu queria que ela fizesse Mas ela tá com menos força Então eu vou ter que puxar de novo Isso aqui, ó Você põe aqui, aí com a força da física ela vai e volta Ela chega até ali em cima Eu pulo Não Ah, tá Tá, 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 tá Entendi, entendi, entendi Entendi, entendi Era esse o negócio Mas você tinha que puxar aqui também Porque o negócio sobe e deixa mais alto Exatamente Exatamente E aí ele vai E aí eu Não foi Tá, vou ter que Fazer de um outro jeito isso Será que se eu empurrar desse lado aqui e já subir ali Ele já faz? Tipo assim, ó Aqui Eu pulo aqui Aí eu já Ligo aqui Espero voltar Não, o tempo já não deu, eu acho Acho que não vai dar o tempo Não Já tá voltando já Eu acho que é aqui mesmo Só que eu não entendi o tempo ainda Disse aqui Eu acho que eu entendi Pega aí, pega aí, pega aí Aqui Ah, 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 ah Isso foi demais Que isso Que isso, garoto Mas é isso aí pessoal Obrigado a todos vocês que assistiram Eu imagino que quando eu puxar aquela alavanca Eu vou cair no minecart E a coisa vai ficar doida Deixa eu só ver mais uma coisa Load chapter É, a gente tá bem perto do final Como vocês podem ver Então é isso Nós veremos no próximo episódio Eu acho que só tem mais um Exatamente É isso ou não? Ah não, são quatro ainda Ou cinco, ou seis Sei lá Onde eu tô? Tá aqui Sim, eu tô aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito capítulos E isso aqui Uou Isso parece assustador Nós veremos no próximo episódio Obrigado a todos vocês que assistiram Não se esqueçam de avaliar o vídeo E nos vemos no próximo episódio de Limbo Obrigado por assistirem Valeu Nossa